E aí pessoal, bora começar lá mais um vídeo, no vídeo de hoje pessoal a gente vai estar fazendo aí uma pescaria, no caso aqui ó, estamos eu, Amanda tá aqui também, a gente tá aqui pessoal na fazenda Águas Claras, na nossa terra aqui ó, e aí ó, eu já tinha mostrado pra vocês há uns dias atrás em um vídeo aqui, vindo aqui olhar o gado, que aqui tem uma represa que a bicha tá muito top, tem uns peixes batendo, mas a gente não sabe que peixe que é, eu até falei que ia vir aqui qualquer dia desse com uma tarrafa, como eu não tenho tarrafa, agora a gente veio aqui ó, com os murinetes mesmo, estamos agora com as iscas artificiais ó, a Amanda já tá com a dela aqui, no caso agora a princípio a gente vai usar uns sapinhos ó, aqui tem garateia, ela vai usar esse rosinha dela aqui, eu vou usar um mais verdinho com amarelo, então, vamos ver, se não sai nada com iscas artificiais, com esse sapinho ou com outras iscas né, aí é, trouxemos também miocosu, aí vamos ver se com miocosu dá certo, bora arrochar, bora ver o que que vai sair, vou já mostrar a represa pra vocês Olha aí pessoal, estamos indo lá pra beira da represa, aí no caso, essa, aliás, se for bem pensar a gente já tá na beira, só que aqui, aqui não é bem a represa né, aqui é uma parte do pasto que alaga também, quando ela enche muito, aí no caso, estamos indo lá, pra beirinha dela lá, pra poder começar a pescar, aqui, bom seria, se a gente achasse um local de sombra, pra ficar, porque, estamos aqui em pleno sol de meio dia e meio, o solzão tá rachando, viu, tá quente, quente mesmo, naquele lado ali ó, é um local mais alto, que é a barreira da represa, a barragem, aí pra cá, é tudo molhado assim, pra lá não, pra lá é seco, a gente vai ver se a gente sobra pra lá, passar o arame aqui, e eles vão passar pra lá, pra ver o que que a gente encontra, aí aqui, como eu falei, é a barragem da represa, aqui é a alta, a gente não fica com os pés dentro da água não, olha a represa, olha aí pessoal, como eu tô bem confiante, eu já vou dar o primeiro arremesso aqui, já filmando, vocês tão vendo, tem bastante peixinho pulando lá, na flor da água, agora eu não sei se isso é algum peixe que pega nisso que artificial, ou se são aqueles cambojas, né, aqueles cascudinhos, é, é, a princípio o primeiro arremesso não foi um sucesso ainda não, é, o primeiro arremesso falhou, olha lá, bateu um na minha, mas não pegou não, olha pessoal, o primeiro arremesso não foi um sucesso, mas o segundo arremesso também não tá sendo, mas pelo menos deu uma batida, ó, bateu uma no, ó, de novo, agora eu peguei, pegou? Ah, meu, acho que era um iu, ah, escapulhou também, a minha era outra ira, grandona, o meu era um iu, rapaz, ó, é, pessoal, tá começando a... ó, peguei, rapaz, ura, esse, essa é traíra, rapaz, do céu, e eu não deu nem tempo do bichinho pra flor da água, deixa eu recolher mais rápido, ó, aqui pra... ura, ah, moleque, olha, olha aí, pessoal, a primeira é já, caraca, a moda pegou uma grande, ó, essa é grande, caraca, meu Deus do céu, tira ela, tira ela mais pra cá, mais pra cá também é barra, coloca o alicate dela, rapaz, essa aí é a, a tataravó dessa daqui, é grande, ó, olha a diferença, rapaz, moço do céu, que gigante, bruto, ó, que traíra grande danada, moço, top, ó, vamos tirar aqui, vamos colocar no balaí, tentar pegar mais, top, top mesmo, ó, é doido, uai, que, caraca, meu Deus, peraí, deixa eu ver uma coisa bem aqui, olha pra lá que eu vou jogar bem aqui, uau, caraca, caraca, também não é tão bichita não, rapaz, vai servir aí, né pessoal, o bicho é bruto, viu, vamos jogar pra ali também, o bichinho afundando, safado, uai, peguei, grande demais, é porque essa aqui, já é grande, pegou? uai, essa não é grandãozão, é, o meu negócio, essa primeira que eu peguei, e essa daqui, moço do céu, é o mesmo estilo dessa aqui, oi, escapuliu bem aqui, deixa eu guardar, ah, não, nós temos uma panela, né, ah, fala sério, velho, foi do pé, vacilei, ah, muito atraíra, ó, porra, porra, escapou, caraca, pegou, arregüenta, e é bruto essa parece, ó, essa é grande, não vou nem jogar a minha, agora, vixi Maria, a câmera tá 1% só, pode ligar, pode ligar, pode trazer o peixe, não trai o peixe, ah, Maria me jogou a traída, olha aí pessoal, tu é doido, essa é grande também, rapaz, tivesse trazido a régua, depois a gente ia medir ela, hein, moço, aquela traída, ela é bruta, que ela é, grande pra caramba, tá doido, isso aí, bora ver se pega mais aqui, deixa eu trocar logo, essa bateria descarregando, olá, pegou? peguei, peguei, é danada, não acredito, velho, moço, eu vou colocar um escarte oficial, daqui a pouco, pra ver, ver o que que viram, nesse card oficial, vou jogar agora aqui, uma isca artificial de superfície, aqui ó, uma isquinha muito boa, vamos ver se vai dar resultado, olha o remelexo dela lá, olha lá, bateu, peguei, tô dizendo que a bicha, saco, velho, é, do primeiro não deu, vamos ver do segundo, vou continuar gravando pra vocês verem, vocês não dizem que eu tô mentindo, olha lá, olha lá, bateu, peguei, essa vem de longe, vem cá menina, não deu no escapô não, pode ser que escapole, mas ainda não escapuliu não, não menino, tu é doido, isso aqui é bitela também, ave maria, olha, percebeu esse barulho, olha que o pessoal tá roçando ali, aí agora, tava pro almoço, eles, chegou agora pra roçar de novo, tava grande pessoal, grande, grande mesmo, você tá com meio água, agora, vou tá com sapinho ainda, a Amanda colocou um isquinho meio água, pra ver se dá resultado também, aí pessoal, a Amanda vai arremessar aqui, a câmera que ela esquentou, o solzão tá quente, virado na mulher, que aí foi e desligou, aí eu vou filmar aqui a Amanda um pouco, aqui arremessando, depois ela filmou um pouco aqui, com o celular mesmo, até a câmera esfriar, esfriar, uuuuuh, uuuuuh, eu sha. meu Deus, pareço um sapo nem, um sapo ao binda, cabeça vermelha, Ai, ganha Ai, ganha Puxa, puxa, puxa Ai Puxa, puxa 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 Eita, lasqueira. Rapaz, esse é grande, hein? Grande também, acho que tem que ser pegou só um lepa, menino. Ai, ai. É, o anzolzinho desse sapinho de silicone, ele sai quase todo aqui, olha. Isso é bagaceiro. Tá só o silicone, o anzol todo na boca dela. Tem que ser grande também, vai pegar, viu? É. Esse daí, o ideal é quando ela bate nesses frogzinhos aí, você deixa um tempinho. É pra ela dar uma segunda bocada pra poder engolir o anzol, que nem sempre ela pega de primeiro. É, desse próprio. Isso aqui foi uma cagada, viu? É, daí tem traíra demais, senão tem uma represa cheia de traíra. Já tem o quê? Essa aí é cinco, né? Acho que é, você pegou três, eu acho que é duas das que a gente conseguiu tirar. Ah, Guel, isso. É isso aí, já dá pra gente fazer um anzolzinho, que vai dar um frito também. Hoje aqui, pessoal, a gente vai levar umas traíra pra gente fritar pra gente e também pro baixinho, que é um trabalhador que sempre tá trabalhando aí com a família. Aí vamos levar umas traíra pra ele também. E ainda vamos lá no rio também, pra ver se pega mais peixe lá. Isso aí, bora, bora não, dessa vez. Uh, cê viu? Careta! Ainda agora tava um sol quente danado. Olha ela aqui. Ela vai pegar até o sapo, quer ver? Põe aqui. Ah, moleque! É maior! Caraca, velho! Olha o tamanho! E agora, além de traíra, a gente vai pegar a chuva, rapaz. E agora tava um sol danado. Agora, olha o tempo como é que tá. Fechou. Tem água. Tuê, tuê, dessa é bruta, viu? Grande pra caramba! Rapaz! Tô dizendo, Rodrigo. Olha lá, a bombazinha é matadeira, viu? Tu é doido, mano. Olha aí, mano. Tá doido? Pegar mais uma, traíra ou duas aqui, achar dá pra um homem. Tem traíra aqui, tem seis, começa a ganhar pra sete. Vamos pegar oito, que aí a gente vai usar umas duas de isca. Aí, vamos dar umas pro baixinho, né? E outras a gente leva pra casa pra fritar. Rapaz, é só... Ó, bateu de novo, ficou. Caraca, velho! É, Rodrigo. A Amanda já falou aqui que quer um Alabama também, hein? Manda um Alabama pra eu tô? Ah, porque você não ainda tá muito fera com artificial de superfície, né? Mas, pois é, tem que ir praticando agora. Tu é doido, menino? É, jogando e pegando, menino. Traíra demais. Urra! Urra! Se você tivesse deixado ela dar, aquela segunda bocanhada tinha ficado, ó. Se atarentou. Mais uma aqui que vai pro balai. É, rapaz, agora, além da traída, como eu falei, a gente vai pegar a chuva mesmo, ó. Chuva, menino. Meu bacheiro, eu deixei ela pra secar, agora vai molhar mais ainda. Foi, viu? A unval dela é muito grande pra ser traída também. Tem cada metro o trem desse, não? Ah, às vezes aqui fica... Ui, aí ia pagar a minha língua, mas a gente fica em baixo, é bem mais de cima. É porque a água aqui é mais suja, eu acho. Ai, pagou a língua. Caraca, essa é grande, ó. Grande também, hein? Tu é doido? Mas uns 10 centímetros, ou 7 ou 10 centímetros, ela era do tamanho da minha. Agora eu vou pegar. Ó, deu uma botada. Ah, agora vem, danada. Agora vem, danada. Tá vindo, pessoal, tá vindo. Tá vindo, danada. Não pula não, não pula não, não pula não. Não pula não, menino. Olha o tamanho, vai! Era grande, viu? Era grande. Vai colocar a tua lá sozinha mesmo. Ah, aguenta, e essa é grande, ó. Essa é grande, menina. Rapaz, tu quase pegou a primeira orelha agora. Uh, aguenta, menino, hein? Ave Maria. Pegou? Tu é doido? Essa é grandona, pessoal. A minha também é grandona, ó. Urra, é mesmo. Rapaz. Rapaz, a bicha é brinca. Esses aqui são criados, ó. Olha. Ah, não é isso. Fazer brincadeira com ela. Ó, e? Tu é doido, ó. É o talicate, vai ficar mais firme. Oi, Maria. Acho que é quase o mesmo tamanho. Aham, dá esse outro alicate aí. Vou tirar a guarda do lado. Segura as duas aí. A minha é maior. A maior o quê? Quieta, bicha. É, só o mesmo tamanho mesmo. Aí, pessoal. É, doido, top demais. O bruto. Solta as duas aí pra nós. Pra vida, meninas. É, e com essas aqui tá bom, né? Já dá pra finalizar com elas. Com chave de ouro. Com chave de ouro. Top demais da conta, hein, pessoal? Muito show. Agora vamos pegar as nossas do Balai, né? Vamos colocar numa... Uma enfineira pra poder levar embora. É. Colocar numa sacola depois. Aí, pessoal. Olha quantas traíras, rapaz. Eu até achei que era oito. Minhas contas estavam erradas. Ficou nove aqui ainda, ó. Três, seis, nove. Mas é isso aí. No caso aqui a gente vai usar duas pra isca. Eu acho que duas dessa grande aqui já é o suficiente pra gente fritar. E aí a gente dá... Umas aí pro baixinho e faz umas duas de isca. Então... Top demais da conta, viu? Essa aí foi uma pescaria bem rápida e bem produtiva. Vamos ver se ela vai vir dessa vez, porque a bicha é danada. E aí parece que é grandinha. Escapuliu? Ah, não. Ainda não. Vem cá, danada. A barba que é boa, hein? Vamos, moço. Piranha zona bruta. Piranha da bochecha alaranjada. Isso é. Vai. Boa que sobe, né? Essa daí já vai pro frito. Garantida. Na gordura. Olha aí que tá bliscando muito. Mas não puxa, vai só... Peguei, hein? Peguei. Essa parece que é um pouco maior do que aquela outra. Tá mais pesada. Não faz. Aí dá merlinha que ela dá bochecha... É maior mesmo. Aquela da bochecha alaranjada. Calma, menina. Olha o tamanhão dela. O peito já tá garantido. Marque garantido, né? Já peguei a minha e a sua. Pois é. Top. Vai não, vai. Aí, pessoal. No caso aqui, a treina já tá tratadinha. No caso aqui, ó. Nós já estamos no outro dia. Nós chegamos aqui ontem já bem de noite mesmo. Então não fizemos pra ontem. Vamos fazer agora aqui hoje no almoço. Olha a catura aqui na água com gordura. E aí no caso das traíras aqui, pessoal, a gente usou só um monte de isca lá. Mas aí acabou que a pescaria nem deu bom. Tava pegando só umas piranhas, mas aí também até as piranhas tava beliscando ruim. Aí então, sobrou ainda oito traíras. A gente ficou com duas e aí demos as outras seis pro baixinho, né? Como eu falei que ia fazer. Aí agora eu coloquei aqui as duas aqui na frigideira. Agora vamos aguardar ela dar uma fritada aí pra gente poder mandar a brasa. As bichas são bruto, viu? Grande pra caramba. Olha aí, pessoal. A bicha já tá bem fritinha, ó. No ponto mesmo. Agora aqui é só tirar ela daqui da frigideira e passar aqui pro pratinho. Essa aqui ficou bem crocantezinha. Deixei ela fritar bastante, porque como a traíra a bicha era meio agraúda, aí tem muita carne. Deixei fritar muito assim. As beirinhas ficam mais crocantes e no meio fica um pouco mais macia a carne. Top, rapaz. Mas agora olhando assim, parece que as duas traíram, tá meio pouco, né? Eu disse, não disse? É verdade. A Amanda queria que a gente fritasse cinco. Pois é, e ele me julgou, me chamando de bulola. Mas talvez cinco agora. Eu falei quatro. É, pessoal. Agora bora com essa rede comer, né? Um arrozinho com milho, feijãozinho, tomatinho. O peixinho tá aqui top, rapaz. E a Amanda já colocou o boião dela. Fora, né? Pega o teu aí e experimenta. Cortando eles aí vai ficar top. Mas cuidaram com meus dedos. E aí, crocantinho. Baixinho tá acolá, fala acolá, pessoal. Olha lá. A gente tava cortando uns gás de pé de manga aqui, ó. O maribondo pegou no bucho dele. Tá top, viu? Muito boa. Vamos ver se tá bom mesmo. Olha aí, pessoal. Como é que tá bonito, viu? Rapaz, essa ficou top, viu? Com limãozinho ainda, ó. Até agora o baixinho tá se lamentando com o lado do limão. E ele já almo... Pô, do marimbondo. Não vai aí perto pra tu ver se ele vai te dar outra pregada. Olha lá, ele caça na casa do marimbondo lá. Baixinho já almoçou, pessoal. Por isso que ele não tá almoçando aqui com a gente. E aí? Ele vai te pegar aí. Então, é isso aí, pessoal. É isso aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. E de passar nos canais. Amanda e Fernanda Taíde. E também Fazenda Três Quedas. Então, valeu. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou. E até o próximo vídeo.